O que fazer quando o cliente coloca preço no nosso trabalho? Primeiro, que o cliente tem as expectativas dele e ele tem o jeito dele de pensar e ver a vida. Se ele não consegue reconhecer o valor do seu trabalho, é porque ele não está vendo valor naquilo que você faz. Primeira coisa, o que você faz está agregando valor para o cliente? Talvez ele não está vendo valor nenhum que você está fazendo. Não quer dizer que você não seja bom, mas na visão do seu cliente, você não tem valor. Agora, existem aqueles clientes, e isso é um perfil de cliente, que tenta desmerecer o seu trabalho para pagar menos. Isso também acontece. E não fique chateado com o seu cliente se ele fizer isso. Essa é a percepção dele, da vida. Mas você tem que ter uma clareza do seu valor. E quando eu falo uma clareza do seu valor, é inclusive uma clareza de reconhecer se o seu trabalho não está bom o suficiente. Porque tem muitos profissionais que têm uma percepção totalmente distorcida da realidade. Como que eu sei disso, gente? Eu tenho funcionários. Eu tenho clientes. E a gente vê nas empresas o comportamento de alguns funcionários, de alguns prestadores de serviço. E é importante que você olhe também isso. E se você não tem certeza, eu sugiro que você comece a entender o processo de vendas. o processo de vendas. E aí